Oi pessoal, as manifestações já estão acontecendo em todo o Brasil. Aqui em Brasília, no Ceará, no Rio Grande do Sul, em São Paulo vai ser às 14 horas. A partir das 14 horas, no MASP, na Avenida Paulista, nós vamos concentrar a juventude, vamos concentrar os professores, as professoras e todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. É hora da gente tomar uma atitude. Esse governo quer destruir a educação no Brasil. Quer cortar verbas das universidades, já cortou. Quer cortar verbas do FIES, já cortou. Da educação infantil, enfim, é uma série de restrições àquilo que deve ser o principal investimento de um país. E nós não podemos concordar com isso. Aqui no plenário da Câmara, nós convocamos o ministro da Educação para ele explicar o que está acontecendo, para ele tentar justificar. E não queremos que ele fique aqui contando chocolate, não. Ele vai ter que dizer exatamente aquilo que ele falou nos vídeos. Dizer que as universidades são centros de balbúrdia. Quando todos nós sabemos que são justamente nas universidades brasileiras onde se desenvolvem os projetos, os melhores projetos científicos do nosso país. É lá que se desenvolveu todos os projetos de pesquisa submarina da Petrobras que resultaram nas descobertas de petróleo mais importantes da nossa história. E misturando cientistas de todos os ramos. Não só geólogos, mas biólogos. Pessoas que pesquisam o fundo do mar. Pessoas que pesquisam o comportamento das pessoas. Até para que os funcionários da Petrobras aguentem ficar naquelas plataformas por até 15 dias. Por isso, minha gente, nós vamos lutar para que não falte dinheiro na educação em nosso país. Compareça nos atos, participe! Até mais!